1, Mark 2, Mark 1, Mark 2, que zombie 1, Mark 2, Mark 1, Mark 2, que zombie 1, Mark 2, Mark 1, Mark 2, que zombie Não mata a rachinha, nem corrui a bué Não pôr o samba, nem fogrui a bué Vila com mais pedras, nem corrui a bué A nega morena se sume corrui a bué Não mata a rachinha, nem fogrui a bué Fila com as portas de Kuiabue Fila com as portas de Kuiabue Homem Kuiabue Da maneira que tu me t'arrachas Da maneira que tu me encaixas Toda a gente olha até fico sem graça O clima tá quente tipo fogo Da maneira que tu colas Ficamos colados tipo temos cola Pega, pega Pega no moço que eu vou te deixar Fica à vontade minha baby pode ficar Com essa nova dança tas me Kuiabue Uma tarachinha me Kuiabue Da tudo sema me Kuiabue Fila com as portas de Kuiabue Uma briga morena só me Kuiabue Uma tarachinha me Kuiabue Da tudo sema me Kuiabue Da tudo sema me Kuiabue Kuiabue Continua para mim tá sempre no top Uma tarachinha me Kuiabue Uma tarachinha me Kuiabue Tila com as portas de Kuiabue Tila com as portas de Kuiabue Cozy Marques Cozy Marques Cozy Marques Cozy Marques Da tudo sema me Kuiabue Já nem quero saber Já nem quero saber não para não Continua assim Quero que eu faça já toque Continua para mim tá sempre no top Uma tarachinha me Kuiabue Uma tarachinha me Kuiabue Uma buru sema me Kuiabue Tila com as portas de Kuiabue Aniga morena só me Kuiabue Uma tarachinha me Kuiabue Uma buru sema me Kuiabue Atisamocou, meu done. Como tu facade com dining a gente pra beber Usi ali na gente pra 이걸 descinar. Atisamocou, meu done. Atisamocou, meu doido. Atisamocou, meu 큰 bar dele. Atisamocou, meu doido. Atisamocou, meu done. Cuiar Cuiar Uh Uh Um becuiabue Um becuiabue What you like Meus brothers DJ Simon Cuiabue Mark 2 Mark 1 Mark 2 Large key zone